O governo de Roraima inaugurou neste fim de semana cinco novas unidades de terapia intensiva no Hospital Otomar de Souza Pinto, em Rorainópolis. A partir de agora, pacientes do sul do estado contam com esse reforço na saúde, evitando o deslocamento até a capital, desafogando o Hospital Geral de Roraima, o que aumenta as chances de salvar vidas. Nós temos o maior projeto de reestruturação da saúde do governo do estado de Roraima. Com isso, quem ganha é a população que tem um serviço de melhor qualidade. Queria agradecer ao governo do estado e à prefeitura que abraçaram esse projeto e vamos deixar de sobrecarregar o serviço de saúde em Boa Vista e conseguir dar uma saúde de melhor qualidade aqui para as pessoas de Roraima. Foram investidos R$ 600 mil para equipar as UTIs com respiradores, macas, oxigênio e outros equipamentos necessários para o tratamento da Covid-19. Os leitos estão em um bloco isolado e atenderão os pacientes infectados com coronavírus que chegarem ao hospital em estado grave. Nós temos profissionais da medicina da melhor qualidade, mas eles precisavam, na verdade, de ter esses aparelhos, esses equipamentos com alta tecnologia. E nós podemos entender, e lá em Brasília, melhorar a qualidade dos recursos porque eles estão sendo bem utilizados. O prefeito de Roraima ressaltou o trabalho em parceria com o governo de Roraima por uma saúde melhor. Temos encaminhado para alimentação, medicamentos, servidores nesse momento de pandemia. Então, contem sempre conosco, principalmente na área da saúde, como em todas as demais. Governo e Prefeitura trabalhando em prol de uma saúde melhor. É uma parceria que está dando certo, que deve seguir por todo o estado de Roraima. Governo de Roraima. Cada dia melhor. Governo e Prefeitura. Governo e Prefeitura. Governo e Prefeitura. Governo e Prefeitura. Governo e Prefeitura.